Aí, 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 minha mãe Oxum, salve a deusa do amor, a deusa da Cachoeira, salve as águas santas. Ouvi o umbrado de minha mãe Oxum No alto da Cachoeira, ouvi o umbrado da minha mãe Oxum No alto da Cachoeira, ela pratava esperando o bum Esperando o bum para jurar bandeira Ela pratava esperando o bum Esperando o bum para jurar bandeira Ouvi o umbrado da minha mãe Oxum No alto da Cachoeira Ouvi o umbrado da minha mãe Oxum No alto da Cachoeira, ela pratava esperando o bum Esperando o bum para jurar bandeira Ela pratava esperando o bum para jurar bandeira Aí, aí, minha mãe Oxum, salve a deusa da Cachoeira A deusa do amor, salve as águas santas Salve, salve Salve, salve Salve o treino Salve, salve Salve, salve Lore